Quando que a pessoa desenquadra do Simples Nacional? Se é que ela desenquadra? Desenquadra, desenquadra. No Simples Nacional, ela pode faturar até 4,8 milhões ao ano. Então, quando ultrapassar isso, ela também tem que desenquadrar, tem que optar pelo lucro presumido. Ok. Que empresas não poderiam, então, aderir a essa modalidade? O Simples Nacional, assim como o MEI, ele tem uma lista de atividades que podem se enquadrar no Simples Nacional. Se a sua atividade não fizer parte dessa lista, você automaticamente tem que optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E também o faturamento. Se o teu faturamento for maior que 4,8 milhões, você também não pode ser tributado pelo Simples Nacional. Desenquadrei, me transformei em Simples Nacional. Eu posso retornar a ser MEI? Pode, pode sim. A opção pelo MEI, ela só é feita em janeiro. Você pode desenquadrar a qualquer momento. A opção pelo MEI, ela só tem que fazer parte dessa lista.